Hoje, 16 de junho de 2023, estou em Bauru visitando o prestigiosíssimo Instituto Mondelli de Odontologia e estou tendo o prazer de ser recebido aqui no escritório da Fera. Olha aqui, que privilégio, que oportunidade. A minha também, né? Faz muito tempo que estou tentando fazer isso e as circunstâncias me trouxeram hoje até Bauru. E eu falei, por que não aproveitar esse momento e visitar o Amir? E graças a Deus, boa saúde, né, você e eu também? Graças a Deus. O doutor Mondelli está com 70 anos, mais ou menos, eu acho que é mais para mais do que para menos. De profissão. De profissão, voltado à odontologia. Eu, de idade, eu tenho 80 fins. E fora outras coisas que ele fez e faz, fora da odontologia também. Então, é um privilégio redobrado, o pessoal ter essa disposição. Então, às vezes, a gente se sente um pouco desmotivado quando olha aqui e fala, não, temos que encontrar a fonte dessa energia. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou compartilhar com os meus amigos, porque o senhor vai continuar sendo uma referência. E apareça sempre, né? Enquanto a gente estiver em condições. Graças a Deus. Eu visitei o Instituto, recomendo a todos os colegas, que é uma estrutura fantástica. Estrutura física, estrutura de pessoal e opções de cursos. Né, doutor? Se o senhor tiver algum incremento a... Tem todo tipo de curso, principalmente a gente mais moderno agora, que todo mundo procura, né? A harmonização facial, né? Então, o Instituto está preparado para tudo isso. Tem infraestrutura, recursos humanos, recursos acadêmicos, de professor, os professores todos credenciados com doutorado, com bíblico. O principal é a certificação. A origem... É, a maioria dos professores aqui são da FOB, né? Da FOB. A FOB, para quem não sabe, foi a maior escola de ontologia do país por muito tempo. Então, todas as outras grandes escolas se derivaram aqui de Baú. Tive o privilégio de fazer o primeiro curso de pós com ele em 1988. E essa amizade frutificou, permaneceu até hoje. Muito obrigado, doutor. Até uma próxima, se Deus quiser. Até uma próxima, se Deus quiser.